Olá, gente! Bem-vindos ao meu canal. Vamos para mais um vídeo de hoje, pessoal, de seleções de imóveis para sala de jantar com promoções nas Casas Bahia. Espero que gostem, pessoal, das promoções. Se gostarem do vídeo, não percam o tempo, inscrevam-se no meu canal. Aja o sininho para receber as notificações. Obrigada, gente! E vamos conferir as ofertas. Vamos começar, gente, por essa opção de buffet aparador de três portas, ripado, asturas, de 136 cm de largura. Está saindo por R$ 363,75, pessoal, no Pix, com 25% de desconto. E agora, gente, vamos dar uma conferida nas próximas promoções. E agora, gente, vamos lá. 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 E se estiverem, gente, gostando deste vídeo, inscrevam-se no meu canal, ativem o sininho para receber as notificações, deixa o like de vocês, gente. Obrigada e vamos conferir as notificações. E vamos conferir as próximas ofertas. E agora, gente, vamos conferir as notificações. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E é isso pessoal, o que eu pude compartilhar pra vocês, espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje, se gostaram deixa aquele like e inscrevam-se, obrigada e até mais!